E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em Assassin's Creed Valhalla Já iniciando o episódio número 66 Galera, é o seguinte, hoje a gente vai começar a missão levada Pra quem não sabe, a gente está em curso aí de fazer uma forjada de uma missão de sequestro falso Para que o rei possa enfim se apaixonar pela pessoa que ele quer Ele foi forçado a casar com a pessoa que ele não gosta, tem muito isso hoje em dia As pessoas se casam com as pessoas que não gostam, enfim Então a gente vai fazer essa missão agora, ela está até aqui perto da região É aqui, se eu não me engano aqui, está vendo? Enfim, levada, é o brevalho de corações de partido Sequestres guides durante o festival de lamas Então let's go, vamos lá fazer essa missão Mas antes eu já peço, deixa aquele gostei por favor aí meu amigão Meu amigona, se inscreva aí no nosso canal E claro, ativa aqui embaixo aquele cilindro Por favor galera, ativa o sininho e sai junto com a gente detonando Let's go, vou fazer até a viagem rápida aqui E vamos embora aí Sequestrar a mulher, mano Falsamente, né, digamos, né Vamos fingir que vamos sequestrar a guria, né Isso mesmo que você falou, mano Vai sequestrar a guria, mano Vambora, hein, mano E pra variar, tô aqui tomando meu cafezinho Que eu sempre tomo, né, café com leite Beleza, vamos lá Encontre e fale com o rolo Deixa eu ver onde é que é A parada é aqui, né É do outro lado, mano Tá aí, tá aí, do outro lado Caraca, mano Eu acho que aqui é o maior restrito, hein, mano Eu queria usar uma grinalda de filipêngula no cabelo Dizem que traz o verdadeiro Mano, eu nunca ia brigar mais Nossa, olha a falha, mano Nossa Cara, o cara tá puto aqui, mano Caraca, mano Ah, mano, que sacanagem Nossa Nossa, que sorte, mano Nossa, não fiz nada, mano Cara, cadê o cara, mano O cara tá puto aqui, 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 mano Abre as asas, professor Abre as asas, professor O cara tá puto aqui, mano O cara tá puto aqui, mano Abre as asas, professor O cara tá puto aqui, mano Boa! Vamos lá, vamos lá. Nossa, foi feio aqui, mano. Eu queria usar uma grinalda de filipêndula no cabelo. Fica na boca. Vamos dançar. Talvez você veja que esteve estranhado. Caraca, mas essa foi por pouco. Você é louco, mano. A reação de Gerhild os avalou. Poucos se surpreenderam. Só que seus atos nefastos tomarão um rumo tão brutal. Deixe isso pra lá. Estamos prontos. Pro que der e vier. Beleza. Aguarde meu sinal. Quando eu abordar, Astrid, é a sua hora. Eu sou o seu machado, Eivor. Já vai cair a noite. Então será nosso momento de atacar. Vamos lá. Depois da confusão que a gente causou. Ela causou confusão no centro ali, mano. Vamos fazer o falso sequestro, mano. Não ligo pra essa pompa pagana. Só há um deus agora e ele nos dá tudo o que precisamos. Nessa vida e na próxima. Caraca, mano. Nossa, aqui é tenso, hein, mano. É aqui. É aqui. ... ... ... Ei, espera. ... ... ... ... ... Caralho, irmão. Sem jeito, eu preciso do... Ah, tá do suado, mano. Cadê ela? Vou ficar aqui, mais perto dela, que é melhor. Aê, boa! Que é isso, mano? Eu tô... Caraca, mano. A lente de Essex é nossa. Será que eu consigo sequestrar ela agora, assim, mano? Siga o meu comando. Morra! Meu Deus! Não! Caraca, mano. Peguem a cerveja, minhas mulheres. Tomeremos como reis essa noite. Ah, seu da puta! Você vem comigo! Caralho, mano. Desista, Danesto. Guardas? Oh, que infortúnio. Milagre. Pela bala de Jean, você jogando a nenhuma carância. Tire a mão de mim. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Vamos lá. Sou sua mãe. Estou pronta com o embora. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Jodinho, você não engana nem uma confiança. Tire a mão de mim! Por Deus! Vou desmaiar por poro temor disso tudo! Caralho, mano. Não, não, não! Guarda! Guarda! Guarda isso! Vim o quê? Não vai ser! Ah, puta que pariu, mano! Juntos, rapaz! O que será da minha virtude? Cala a boca, filho da mãe! Bota a janela! Ah, droga! Ah, mano! Não tá ali, é não disponível, mano! Nenhum sacção vai me salvar! Mano! Reaprutar, vamos! Eliminem o inimigo! Mano, eu vou começar a andar, mano! Nesse mundo! Ter-san! Amado! Amado! Caraca, mano! Olha o cara aí, mano! Estamos seguros, não é? Nossa, que... Meu coração disparou! Difícil, mano! Seus gritos atraíram metade dos guardas em Colchester pra cima de nós! Com certeza, mano! Eu queria fazer uma boa atuação! Não dá pra pegar o cavalo, mano! Meu pai dizia que eu era uma boa atriz! Não vou negar seu entusiasmo! Você não se divertiu nem um pouco! Raptar uma princesa? Me empolgou, sim! Uma mulher luta bravamente contra seus raptores! Mas o que farão comigo agora? Minha virtude está segura com vocês? Não está em perigo, se é isso que quer dizer! Qual é? Caralho, mano! Você enfrenta os frutamundes de Alfredo? Tá, eu gosto de ter que levar ela pra onde, mano? Pra cá, ó! O negócio é difícil, mano! Imagina ele apertar lá, você é louco, mano! Não dá não, mano! Eu estou evitando estradas, né? Que pode ser que os caras estejam procurando ela! Deixa eu ver se já está perto! Está pertinho! Eu estou pausando, galera! Porque, como eu estou gravando, o sensor de gravação, né? Ele fica bem na frente do... Na parte de cima da tela! Aê, caralho, mano! Está feito! E tudo o que se coloca entre mim e meu lar agora é uma faixa espumosa de ondas e sedimentos! Eita! Você se saiu bem, enrolo! Você e seu pessoal, prontos pra zarpar? O filho de Loki agita as águas entre os litorais. Precisaremos descansar enquanto aguardamos um tempo melhor. Beleza! Cuidado! Os soldados de Alfred vão procurar por Astrid, mesmo se Birsten não o fizer. Agora não é hora pra essas preocupações, Eivor! Vamos comemorar! Vamos servir a hidromel! Os caras adoram a hidromel, mano! Que impressionante! Birsten encontrará você a nordeste de Colchester amanhã. Você conseguiu tudo o que o meu marido prometeu. E mais! Oi! Vem me encontrar, se quiser. Longe desses danesses anéis. Ha ha! Que é isso? Que pedido é esse, mano? Cê é louco! Ha ha ha! Preciso achar o Birsten. Certamente está caçando de novo. Beleza! Nova missão! Revira-voltas! Ae! Missão concluída levada! Galera, o seguinte vai ficando por aqui. Daqui a pouco, ó. Tamo de volta já, tentando mais um episódio. O episódio número 67. Acessão de vídeo de Valhalla. Então não perde! Valeu! Muito obrigado por estar seguindo a gente. Está assistindo o canal. Até daqui a pouco. Um abraço forte, meu Deus. Tchau!